E fala galera do canal, vamos androi! Dessa vez trazendo pra vocês mais uma notícia. Galera, e dessa vez é sobre a atualização do Stand-Off 2, que vai sair aí. O pessoal aqui já lançou aqui uma notícia bem legal, bem interessante, há uma hora atrás. Como vai ser o menu principal aqui, galera. Provavelmente, provavelmente, a atualização vai sair hoje ou amanhã, beleza? Mas como é que vai ser, beleza? Vai ter um, tipo, um ranqueado ali com medalhas e tal. Vai ter como tudo, separar em lobbies, jogar contra amigos. Então, vai vir uma atualização bem interessante aí pra dar uma melhorada no game. Por mais que eles de vez em quando não acertem a data aí, né? A maioria das vezes não acertem a data. Mas quando traz, traz um negócio até que legal. Aí aqui, ó, essa aqui é a principal notícia que eles deram. Pedimos desculpa pelo silêncio na semana passada. Nós decidimos não liberar uma versão sem notificações e oclusão dinâmica. Mas pra se concentrar em lançar, é uma atualização totalmente pronta na Google Play. E temos boas notícias. O trabalho sobre a criação 4.0 está concluído. Agora está em fase de teste e polimento. Depois falamos sobre a data de lançamento. Mas é isso, galera. Pelo menos já tá pronto. Sabemos que tá pronto. Agora só esperar a gente colocar lá na Google Play e lançar aí pra gente. Pra gente poder jogar aí junto com os nossos amigos. Beleza? Essa é a notícia bem rápida. Espero que vocês tenham gostado. Estou dando aí no like. Valeu? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e valeu. Tchau!